Foi uma febre nacional na década de 30. O trio de ouro do rádio marcou uma época. O casal Dalva de Oliveira e Erivelto Martins com o cantor Nilo Chagas formaram uma das parcerias mais importantes da história da música brasileira. A minissérie conta o polêmico romance dos cantores Dalva e Erivelto. Eu sou a estrela do trio de ouro. Sem mim, Erivelto, você não é nada. E quem começa a contar essa história para o público é uma Guarapuavana de 9 anos. Larissa Manoela, quem é você na minissérie? Bom, eu sou na minissérie a Dalva de Oliveira Criança. Para interpretar uma das vozes mais famosas do Brasil, Larissa foi escolhida entre várias candidatas. E como é que você fez para ficar parecida com ela? Tiveram que prender o meu cabelo, colocaram uma roupa meio que de menino em mim e escureceram minha pele. Como é que é um pouquinho dessa história, o comecinho da história da Dalva? A Dalva era muito pobre, ela era humilde e o pai dela saía com ela na rua. Ela cantava? Isso, cantava. E ele tocava clarinete. Então, ela sempre saía com um chapéuzinho na mão e sempre que ela cantava e passava alguém, ela estendia o chapéuzinho para darem dinheiro para ela. Como é que foi fazer a Dalva? Como é que você se sentiu? Ah, foi muito legal. Eu me senti muito ameaçinada porque a minha cena é muito triste. E também quando eu cheguei no hotel eu chorei muito, porque eu sinto mesmo o personagem. Eu vivo o personagem, na verdade. Larissa, a gente não vai deixar de te perguntar as fofocas de bastidores, né? Como é que foi tudo por lá? Bom, o primeiro dia que eu conheci o Fabio Assunção, que faz o Erivelto, ele chegou assim para mim e falou assim, Oi, tudo bem? Eu sou o seu marido. Aí eu falei assim, hã? Aí eu falei, tô bem. Então, você que vai ser a Dalva criança, você é a dona daquela voz, que eu acho que alguém cantou também para ele que eu cantava, né? És o meu ideal, minha vida afinal Larissa, muito obrigada pela entrevista, muito sucesso para você na tua carreira. E agora convida o público para te assistir. Bom, gente, estou convidando todos vocês para me assistirem. Hoje a minha série Dalva e Erivelto, uma canção de amor. Espero que todos vocês me assistam. E não percam, tá bom, pessoal? Espero todos vocês me assistindo. Um beijo!